Hey, hello everybody, eu sou Adir Ferreira, e hoje temos um vídeo sobre um falso cognato, um amigo da onça, que é a palavra actually. Actually não é atualmente. Para você dizer atualmente, você pode dizer recently, currently, nowadays, these days, e assim por diante. Então vamos ver seis usos da palavra actually, que não é atualmente, nós já começamos sem enrolação. Então, actually pode ser usado como o nosso de fato, na verdade, para fazer uma correção. Ele é usado no começo de uma frase. Nós temos quatro exemplos aqui. Are you Portuguese? Actually, I'm Brazilian. Na verdade, sou brasileiro, então eu estou corrigindo a pessoa bem tranquilo, e eu uso isso no início da frase. There are 51 states in the USA. Actually, there are only 50. Na verdade, só tem 50. Rio de Janeiro is the capital of Brazil, right? No, actually is Brasília. Na verdade, é Brasília. Então eu vou usar no início da frase para fazer uma correção. No, I'm not a student. I'm a doctor, actually. Não, eu não sou estudante, eu sou médico, na verdade. Estou corrigindo aí de maneira bem educadinha. O segundo uso de actually é para significar thinking again, algo como alias. É usado também no começo da frase. Olha os exemplos. Do you have a pen? No, sorry. Wait. Actually, I have one right here. Você tem uma caneta? Não, desculpa. Peraí. Eu tenho uma aqui, aliás. Então você pode se corrigir. E também, thinking again, você vai pensar um pouquinho mais. Você vai usar o actually. Are you sure there is no other way? Tem certeza de que não tem nenhuma outra saída, nenhuma outra maneira? Yes, I am. Oh, actually, there is one other way. Ah, aliás, tem sim outra saída. Eu estou fazendo uma correção thinking again. Alberto Santos Dumont was the American inventor who first invented the airplane. Oh, actually, no, he was Brazilian. Estou corrigido que ele não era americano, ele era brasileiro. O terceiro uso é com o sentido de realmente e é usado depois do sujeito. Olha os exemplos. Did you actually see the accident? Yeah, I surely did. Sim, com certeza eu vi. Você viu mesmo? Sim, eu vi. Did you hear? Joan ran the Boston Marathon. Yeah, I heard. I can't believe she actually did it. Não consigo acreditar que ela fez isso mesmo, que ela foi lá correr na maratona de Boston. So, John's finally getting married, huh? Yeah, he's actually doing it. Ele vai se casar mesmo, na verdade, realmente. Did you hear what Mary said to Joe at the party last weekend? Você ouviu o que a Mary disse para o Joe na festa fim de semana passado? I can't believe she actually said that. Não dá para acreditar que ela realmente disse isso. That was really mean. Foi bem maldoso. Foi muita maldade dela. Também usamos actually como um suavizador, tipo um para ser sincero, geralmente no final da frase. Nós temos o exemplo aqui, ó. Do you have a minute? I'm kind of busy actually. Você tem um minuto? Ó, para ser sincero, eu estou meio ocupado. Então, eu vou usar lá no fim dessa oração, ok? Wanna come to the party? Quer vir para a festa? I can't actually. Na verdade, eu não posso. I have to work. Para ser sincero, eu tenho que trabalhar. Actually, before a class is dismissed. Aqui eu vou usar o actually no comecinho, ó. Actually, before a class is dismissed. Na verdade, antes de terminar a aula, I wanna go over the new schedule. Eu gostaria de repassar o novo horário com vocês. There's a lot of research to support this actually. Há muita pesquisa para corroborar isso aqui, na verdade, para ser sincero. Então, eu estou suavizando alguma afirmação que eu acabei de fazer. O quinto uso é quando a gente usa para dar uma confirmação simpática. Olha os exemplos. Are you John? Yes, I am actually. Você é o John? Sim. Sou eu mesmo. Na verdade, sou eu mesmo. No caso, sou eu. Are you finished? Terminou? Acabou? Yes, I am actually. Sim. Já terminei sim. E, na verdade, no caso, eu já acabei. Did you just arrive home? Você acabou de chegar em casa? Yes, I did actually. Sim. Justo nesse momento. Agora, pouquinho. Haven't you ever ridden a camel? Você nunca adorou de camelo? No, I haven't actually. Nunca mesmo. Então, estou confirmando simpaticamente essa afirmação. E o último uso, porém não menos importante, é para indicar alguma coisa que nos causa surpresa. Nós temos três exemplos aqui, ó. I would love to learn how to make sushi. Adoraria aprender a fazer sushi. Actually, there's a place right down the street that teaches people. Olha, na verdade, tem um lugar descendo a rua ali que dá aula disso, que ensina as pessoas a fazerem sushi. I don't know anyone named Dilbert. Actually, that's my father's name. Não conheço ninguém chamado Dilbert. Meu pai tem esse nome, sabia? Então, na verdade, meu pai se chama Dilbert. She actually apologized. Ela se desculpou de verdade. She's never apologized to me before. Ela nunca se desculpou comigo antes. Então, é uma surpresa. Alright? Esses foram os seis usos de actually. Você pode ver todos esses exemplos lá no blog. O link está aqui na descrição. E a gente se vê em breve. A gente se vê em breve.